Olá, bom dia a todos. Na agenda da presidenta Dilma Rousseff não foi divulgado nenhum compromisso oficial para esta segunda-feira. E neste ano, as Forças Armadas vão dar apoio ao Ministério da Educação na distribuição das provas do Enem, que acontece no próximo final de semana. Militares e equipamentos da Marinha e das Forças Aéreas vão ser usados para levar o exame a 62 localidades de difícil acesso na Amazônia. Por enquanto, as provas estão sob o controle dos militares do Batalhão de Osasco, em São Paulo, e de lá vão ser distribuídas para outros quartéis da Força Terrestre. E a Receita Federal apresenta logo mais às 11 horas da manhã, aqui em Brasília, as novidades para a Declaração do Imposto de Renda 2015. Carolina Rocha, direto do Planalto.